Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Alipetite Baby Store. Meu nome é Mayara e eu sou proprietária da loja. Nós estamos já há quatro anos no mercado de vendas online. A gente traz produtos importados de qualidade para crianças de 0 a 5 anos. Todos os nossos produtos são 100% originais, nós não vendemos réplicas nem falsificações. Temos mais de 1.500 produtos à pronta entrega para você escolher. Enviamos para todo o Brasil. Os nossos envios são super rápidos, enviamos em até um dia útil após a confirmação do pagamento. E estamos à disposição para tirar as dúvidas e esclarecimentos antes de você efetuar a sua compra. Esperamos que você tenha uma ótima experiência de compra na nossa loja e um grande abraço!